Então de novo, boa tarde. A ideia então aqui dessa aula em específico do curso é a gente ainda está dentro das ferramentas para fazer um vídeo de divulgação. Então aqui quais são as ferramentas para você poder organizar a informação que você está usando para escrever o seu roteiro. Digo isso e repito em toda aula. Mais importante do que você conseguir achar informação é você conseguir voltar nela depois e saber onde você encontrou aquilo. A gente trabalha o tempo todo em divulgação científica com fontes, com fontes acadêmicas, com fontes científicas. A gente viu na semana passada artigos científicos e como puxar a informação de lá. Então a ideia dessa aula de hoje é onde você guarda essa informação que você encontrou lá de maneira que você possa voltar nela depois se você precisar repetir o processo. Na aula passada eu fui dar para vocês um exemplo de um artigo que eu tinha encontrado num livro para fazer um episódio e depois eu encontrei artigos que contestavam aquele primeiro. E eu tive que saber, três anos depois de ter feito esse vídeo, reproduzir os passos. Então eu tive que voltar no meu roteiro original, encontrar as fontes que eu citava, encontrar dentro daqueles livros que eu citava qual era a fonte que eles citavam, repetir o processo de busca daqueles artigos para encontrar quem estava falando deles e mostrando que aquilo não era aquilo mesmo. E isso é um processo que eu espero poder fazer com qualquer coisa que eu escrevo. Então a ideia aqui hoje é passar para vocês justamente isso. Como que você pode produzir o seu conteúdo, escrever o material de divulgação, podcast, vídeo, o que for, de maneira que você depois consiga recuperar de onde você tirou aquela informação. Em especial porque as coisas mudam e você tem que saber dizer de onde você tirou o que você afirmou originalmente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu recomendo para todo mundo, o basicão é leia sem problemas. Use o modo de leitura, não sei se todo mundo aqui conhece, mas um navegador como o Safari ou o Firefox tem função de leitura, que você dá um cliquezinho e ela joga fora todo aquele monte de entulho das páginas, propaganda pulando, se você não usa Edblocker ou o que for, para você poder ler sem perturbação. Recomendo demais. No Safari é só clicar nesse botãozinho que fica do lado do link da página. no Firefox também tem uma paginazinha para leitura aqui do lado. Você clica, ele faz isso aqui. Eu peguei em um artigo que não tem. O Edge da Microsoft também tem. O Edge, o Microsoft Edge, verdade, eu devia ter falado dele também. O Microsoft Edge também tem. Só o Chrome safado, que ainda não implantou essa função para tirar propaganda. Ela ainda tem que ser habilitada no modo avançado e por aí vai. E é bem mais escondido do que isso. Tem alguma extensão no Chrome? Tem, eu vou falar de extensões também. Mas para o Chrome eu dou uma solução já já. O negócio é um botãozinho que você clica, ele vai formatar a página para você ler muito mais fácil, jogar figura extra, header, tudo fora, e você fica só com o texto ali direto. O do Firefox foi o que eu achei mais prático, porque ele inclusive deixa você acertar tamanho de fonte ou transcrever para áudio, se você quiser ouvir o texto que está ali. Chuto que funciona melhor em inglês só, mas de qualquer forma é uma vantagem. Você pega aquele textão quilométrico e converte no áudio e sai ouvindo aquilo para ler com calma. Ou, inclusive o Firefox tem um botãozinho aqui, se você quiser fazer isso de outra forma, você pode... Só vou... Aqui. Você pode usar uma extensão. Tenho duas para recomendar bastante. Pocket ou Instapaper, são extensões de qualquer navegador. Eu uso no Chrome, mas tanto faz, porque os outros não precisam. O Evernote Web Clipper, eu vou falar já já o que ele é. O que o Pocket e o Instapaper fazem é a mesma coisa. Pegar uma página como essa aqui, toda entulhada, isso aqui é uma reportagem do New York Times, se eu não me engano, então tem a propaganda, a coluna, chamada para as outras coisas aqui, e transforma na figura a leitura aqui embaixo e acabou a distração, você vai ler aquilo numa boa. Ou, no caso, tanto do Instapaper quanto do Pocket, se eu não me engano, Safari faz o mesmo, você pode salvar para ler depois. Aí você ganha aquele consolo psicológico de tirar aquele texto da sua frente, você nunca mais vai ler ele, mas você sabe que ele está em algum lugar, se algum dia você quiser ler aquilo e joga lá no Pocket e pode dormir tranquilo. Então, você vai acumulando aqueles 2 mil artigos não lidos no Pocket, mas estão lá. Um dia você pode precisar deles, vai saber voltar para aquilo, mas recomendo demais. Inclusive, o Instapaper, eu sei que faz isso, o Pocket também, se você tem Kindle, você pode mandar o texto para o Kindle para ler ele no Kindle depois. Se você não tem Kindle, eu não estou fazendo isso por propaganda não, recomendo demais, porque a tela de e-ink para ler, pode ser o Mobo, pode ser o Kobo, pode ser qualquer um. Como é que eu falo para mandar o Kindle? Dentro do Pocket, você configura qual é o seu e-mail Kindle lá dentro e se você quiser, ele atualiza semanalmente, se eu não me engano, manda todos os textos direto até. O Instapaper é uma opçãozinha, quando você formata o texto, você fala para ele mandar. O Kindle ou o Mobo, eles têm um e-mail que o que você mandar para aquele e-mail pode ser lido no aparelho depois direto. O Kindle tem um grande problema com o PDF. Sim. PDF, não recomendo. Sim, sim, mas isso aí vai com um formato legal? Vai, vai. Esse é o ponto. PDF, não recomendo de forma alguma para leitor de e-book mesmo. Eles têm uma tela pequena, é difícil de você ficar dançando no PDF para ver as coisas depois. Pouco contraste. Pouco contraste. Mas se você for ler um paper, por exemplo, o Instapaper eu sei que permite isso e tem extensões específicas como o Send to Kindle que te deixam inclusive copiar e colar as coisas no texto para deixá-las melhores. Então, por exemplo, já aconteceu de eu querer ler um paper que era uma revisão muito longa. Ao invés de eu abrir o PDF, eu abri o paper dentro pelo sistema CAPS, lá dentro da página. Cliquei no Send to Kindle, ele converte para um EPUB bonitinho e as figuras eu abri em outra aba e colei no meio do texto e ficaram lá. Chuchu. E guarda os meus highlights que nem tipo dentro do Kindle? Se eu não me engano, guarda. Se eu não me engano, guarda. Eu não sei dizer o quão sincronizado é ou por aí vai. Não sei atestar por isso, mas guarda. Quem eu recomendo para fazer anotação e fazer outras coisas de maneira sincronizada é o Evernote, que é a próxima ferramenta que eu vou explicar. Mas só para deixar claro para vocês, leitores de e-book como o Kobo, como o Kindle, eles têm aquela tela de ink, preta e branca, que é muito mais agradável de ler e muito menos cansativa. É como se fosse um livro de verdade com alunos batendo nele. Inclusive é tão passivo para exibir as coisas na tela que você só gasta energia quando você troca de página. Então é um negócio que você vai carregar uma vez por mês e consegue ler no sol, consegue ler na banheira, segundo eles, porque também há prova d'água, por aí vai. Recomendo não testar, mas também dá. Mas é uma leitura muito mais tranquila. E vai por mim. Eu falo disso porque, demonstradamente, a maneira como a gente consome informação digital é com menos atenção do que o material impresso. tem artigo atrás de artigo mostrando que quando as pessoas têm que ler alguma coisa, se elas leem no papel, elas prestam mais atenção do que se elas leem aquilo na tela. E a única explicação que a gente sabe dar para isso é o compromisso do leitor. Não parece ter nada que explica por que a informação numa tela é diferente da informação num papel. Então é a questão do seu investimento de ler aquilo e parar para prestar atenção. Então eu recomendo demais. Se você tem que ler as coisas com atenção e absorver, e você vai ler algo que está na internet, aproveita uma extensão dessas, tira o entulho do que tem ao redor, manda isso para um aparelho como o Kindle, que não tem alt-tab para você entrar no Twitter, para você entrar no Facebook ou no WhatsApp Web, ou coisa assim. E aí você lê aquilo focado, prestando atenção, anotando, fazendo do seu jeito para fazer outra coisa. Recomendo muito mais do que ficar com um monte de aba aberta, lê daquilo depois, e aí você não tem como lembrar qual é a aba que foi, se você fechou ou não, onde aquilo estava, e as outras abas competindo por atenção. Só questão de organização mesmo. Então, Pocket e Instapaper. O Instapaper fez isso recentemente, o Pocket eu tenho certeza, ele tem essa telinha aqui dentro da página dele que te mostra todos os seus textos lá, o que você tem com o Highlight. Ele dá o melhor da semana para ler, é bem legal. Então, dependendo do texto que você salva, ele te avisa de outros textos próximos, que também tem muitos leitores. Dá para encontrar material de leitura mais longa lá, mais contemplativa, excelente, por recomendação. Acho que vale bastante a pena. Mas também tem captura. Vou tentar dar várias ferramentas aqui, todas abertas, grátis, abertas não, todas gratuitas, ou pelo menos com um plano gratuito e outro plano pago. E vou falar um pouquinho para vocês de desvantagens e desvantagens de cada uma. Eu tenho o Google Keep, que é o mais prático para quem usa principalmente o Google Docs, o sistema Google inteiro, para quem já entregou a alma. E uso o Android também, não me queixo, já fiz isso. Mas eu guardo uma mágoa muito grande do Google, do Google Reader, que para mim foi o melhor serviço de leitura que já teve, que era para você assinar feed e não tinha propaganda, não tinha nada, era o texto puro, ótimas recomendações, e eles mataram porque não tinha como colocar propaganda lá dentro. Então, recomendo com essa ressalva. saiba que pode ser uma coisa que vai deixar de funcionar daqui a um tempo. Quem já usou o Inbox do Google, que era um programa para organizar e-mail, fenomenal, melhor do que o Gmail, também mataram no começo desse ano. Então, assim, tem dessas, né? É como assistir séries da Netflix, você nunca sabe se vai durar mais de duas temporadas. De verdade, é a estratégia deles, inclusive. Então, use mais, né? Saiba que você pode um dia ter que tirar a sua anotação de lá de dentro e ficar sem isso. Pontos fortes do Keep para mim, principalmente se você tem o sistema Android, está tudo ali na sua mão na hora, é fácil de usar. A mesma coisa vale para o Notes do iPhone, mas como ele fica fechado dentro do sistema da Apple, eu não estou recomendando por aqui, mas também serve tão bem quanto. É bom para você guardar o link e é bom para guardar figuras. Minha queixa é que é bem mais difícil de você anotar as coisas lá dentro, indexar e organizar como outras ferramentas que a gente vai ver por aqui, tá? Nunca tentei guardar PDF ali, não sei qual é a facilidade que ele tem para exibir os PDFs, mas para texto e outras coisas até funciona legal. Vale para salvar você ali na hora do aperto. Se você quer uma coisa mais profissional, e é muito bom para as to-do lists, para você fazer uma listinha de coisas que tem que fazer e botar um reminder daquilo, ele é bom para se organizar até. Se for um texto... Compartilhar com outras pessoas. E compartilhar, né? Verdade. Esse ponto, o compartilhamento dentro do Keep é melhor do que qualquer outra ferramenta que eu vou falar. Se você quer uma coisa para organizar mais informação, então eu estou indo em ordem crescente de complexidade do que você quer guardar. Ah, não quero guardar só notas, eu quero guardar os textos, quero guardar os links das páginas que eu li, eu quero guardar áudio, eu quero guardar foto, eu quero guardar tudo. recomendo bastante o Evernote. Já é um programa que ele tem a versão gratuita e a paga. Nunca sei dizer exatamente o que está incluso no gratuito, porque isso muda o tempo todo. E pode ser um problema. O gratuito, quando eu usei ele gratuitamente, ele te dava 80 MB de upload por dia. Você podia compartilhar, acho que 4 ou 5 pastas com outras pessoas, e você podia criar até 50 ou 100 pastas lá dentro. Eu acabei assinando ele porque eu precisava de mais volume de upload, de mais coisa, mas mesmo no plano que eu assino hoje, ele dá um limite de quantos cadernos eu posso ter lá dentro, que eu já atingi. Então, vou dizer que se você vai guardar muita informação, chega uma hora que ele também passa a ser um limitante. Mas, coisas legais que eu recomendo demais. Ah, só para falar de uma outra alternativa antes de dar as funções. Quem assina o Office 365 ou, se eu não me engano, a universidade tem planos. Tanto com o Google quanto com o Office. Tanto com o Google quanto com o Office, né? Então, vocês têm o plano aqui dentro da Unicamp, provavelmente vocês têm acesso ao OneNote também. Mesmo esquema do Evernote, também recomendo muito. Bom, para os dois casos é que você tem uma plataforma que a plataforma web é muito estável e funciona muito bem. Então, você está no celular, você está no computador de casa, você vai logar no computador aqui na sala de computação, qualquer um deles vai te dar acesso a todo o teu conteúdo ali dentro, na nuvem, super tranquilo. Também serve bastante para anotar fotos, arquivos, PDFs. Não sei dizer do OneNote como é que é a anotação de áudio deles, mas eu sei que escrever texto ali dentro para montar o rascunho de uma apresentação é ótimo. Funciona muito bem, até melhor do que o Evernote e o Kip, eu vou dizer. o OneNote que está na escola toda a aula ele é usado para as coisas no digital. É, o Kip também eles estão meio que empurrando nessa direção assim, usar para dar aula, você prepara a aula, prepara as imagens e tudo. Ele fica no meio do caminho ali entre o PowerPoint e o Word, então dá para colocar as figuras soltas no meio, o texto e as coisas e organizar. Vou dizer que se você está fazendo um material que visualmente é mais rico é até melhor usar ele do que o Word para colocar as coisas. é um meio do caminho bem legal, bom para anotar, fazer as coisas e por aí vai. Eu estou fazendo um projeto de um material que é comic, que é um quadrinho científico e o rascunho todo a gente está fazendo no OneNote porque é muito mais fácil de colocar as figuras, os exemplos, link para as coisas e compartilhar com a pessoa que vai desenhar depois. Então, para esse meio do caminho mais gráfico ele é muito bom também. E aqui para dar alguns exemplos do porquê que isso é relevante. Aqui, é todos os nerdologias que eu já fiz que eu guardei a informação no Evernote. Então, as pastas estão todas lá. Se eu tiver que voltar para dizer onde eu peguei aquela informação, se eu for falar daquilo de novo, se eu tiver que verificar de onde eu tirei aquilo, checar uma informação, qualquer coisa, eu tenho tudo guardadinho, cada episódio que eu fiz para saber de onde veio cada coisa. Então, eu estou consultando uma fonte, eu tenho que entender o que está lá e eu tenho que ser capaz de voltar para ela depois. Então, é assim que eu me organizo. No Evernote, então é bom, tem ferramentas melhores para guardar PDF direto, eu vou passar algumas aqui para organizar a bibliografia, mas como o Nerdologia não é um artigo acadêmico, pelo menos não formalmente, e eu não tenho que citar essa bibliografia depois e fazer isso de outra forma, o Evernote ainda dá um caminho, resolve bem esse meio do caminho. Eu pego o PDF do artigo ou eu pego a página do artigo, converto ela e jogo direto ali dentro e funciona muito bem. Ele tem uma extensão para Chrome, na extensão do Chrome, quando você vai salvar um artigo, você pode escolher o quão complexo você quer que ele seja, então eu quero salvar a página toda, eu quero salvar só a coluna do meio, eu quero salvar só o texto, eu quero salvar só o texto selecionado, eu quero salvar que tipo de versão lá dentro você quer salvar, fica bem fácil de fazer, então você também pode guardar o que você está lendo sem levar a propaganda junto, importar muita coisa e deixe isso levinho para ler depois. vira e mexe quando eu tenho que fazer um roteiro na estrada, em outro canto, se eu tivesse que parar para escrever hoje aqui na Unicamp um roteiro para eu não ter que ir lá no meu computador ver onde estão as coisas salvas e tudo, tudo que eu tiver que ler no meio do caminho eu deixo aqui no Evernote e posso encontrar depois. E se eu estiver fazendo isso com mais gente, ele me deixa compartilhar esses cadernos também. Então depois ele vira isso aqui, por exemplo, a disciplina aqui do curso, todo o material que eu estou encontrando de leitura que eu vou usar aqui no curso e citar ao longo das aulas, eu estou salvando no Evernote ali os artigos que eu vou ler depois para preparar aquelas aulas. Então comecei um curso novo, tenho um concurso para prestar, tenho um roteiro para fazer, abro uma pasta no Evernote e vou salvando tudo lá dentro o que eu preciso para ler depois. Também recomendo por outros motivos, por exemplo, eu preciso e eu vou voltar para isso anotar o que eu estou lendo em caderno. O meu jeito de me organizar mentalmente para saber o que eu estou fazendo é anotar no caderno. Isso aqui ainda é resumo que eu estava fazendo para a introdução da minha tese em 2012. Só que eu queria poder achar a informação depois e nas minhas anotações não dá para fazer isso. Então eu tirava a foto, coloco no Evernote, ele tem reconhecimento de carácter, então ele me deixa procurar nas fotos depois. Então, por exemplo, se eu procurar por Argentina, ele me dá quais são as páginas do caderno que tem a palavra Argentina. Para isso, só para isso, já valia a pena para mim o serviço. Então eu continuo com o analógico anotando as coisas no caderno, mas eu consigo buscar a informação do meu caderno de uma forma digital jogando aqui dentro do Evernote. Não é um reconhecimento de carácter fantástico, ele se engana às vezes com as palavras, não reconhece outras coisas, ele não transcreve o que você escreveu para texto, ele tenta adivinhar o que está escrito ali. Então essa palavra, por exemplo, Argentina aqui, ela podia também ser reconhecida se eu escrevesse Argenta, se eu escrevesse Argentinô, se eu escrevesse Argentinê, sei lá, Arge, outras palavrinhas que eu escrevesse, ele também podia adivinhar que é o que está escrito ali. Não é uma transcrição exata, na verdade é uma transcrição compreensiva, é para você poder buscar depois. Então, conta, texto impresso, esquema de lousa, esquema de reunião, material que alguém fez no papel, tira uma foto, salva lá dentro e está ótimo. Tem inclusive caderninhos feitos para o Evernote, para você tirar a foto do caderno depois e ele fazer uma transcrição mais literal. Tem caderno de Evernote, tipo Moleskine, que você anota no caderno, depois você tira uma foto, ele tem marcação na página, ele consegue reconhecer onde você fez aquele desenho e transpor para cá. Então, recomendo bastante para isso, para você poder indexar essa informação e buscar depois. Então, mesmo que eu tenha anotado em caderno, apesar de eu ter data escrita no caderno, índice de quais são os textos que eu coloquei lá dentro e o diabo todo, eu ainda tiro foto e jogo aqui no Evernote para poder buscar aquilo depois. Como eu disse, daqui a 10 ou 15 anos eu tenho que saber onde estava aquilo que eu tinha feito. Por isso que eu faço desse jeito. O que mais tem ali dentro? Ah, ele anota áudio também. Então, se você quiser gravar áudio de alguma ideia, de alguma coisa, para fazer anotação depois também serve ali. Guarda foto, guarda localização, lista de compras, lista de receita, o diabo todo por lá. Inclusive, se eu não me engano, no Kip. É, no Kip está a minha receitinha de suvi, se alguém quiser. Como é que você cozinha o bife antes de assar, temperatura, está tudo anotado ali para poder voltar para ele depois. 54 graus, uma hora, duas, a hora que você puser para assar, vai estar desmanchando. Convém fazer uma picanha antes, porque aí ela deixa o fogo bem engordurado, e aí faz mais rápido os bifes que vierem depois. Aula pertinente, né? O que mais? Para quem quer uma coisa mais acadêmica, se você quer misturar o que você está encontrando ali com a sua biblioteca científica mesmo, do que você está fazendo, ou para quem estiver fazendo IC, para quem for fazer tese ou alguma coisa depois, recomendo muito programas como o Zotero. Tem outros também, tem o Mendeley, tem o ReadCube, tem vários outros. Eu gosto muito do Zotero porque ele ainda é uma ferramenta aberta, eu ainda sei o que funciona ali dentro, e eles ainda não estão vendendo os meus dados para quem quer saber quais artigos eu leio e até onde eu leio eles. Ao contrário das outras ferramentas que estão sendo usadas para isso, na verdade. Não que seja um problema, cada um com o seu uso. Mas ele é muito bom, ele tem a versão desktop que eles lançaram recentemente e tem a versão extensão de Firefox. Eu não sei se de Chrome tem, eu usava na época que era uma extensão de Firefox. E é ótimo para você salvar as páginas, figuras, material. Quando eu fazia o blog, quase todo o texto do blog, o que eu precisava ler, estava em pastinha aqui dentro, guardada, organizada. E se você usa bibliografia científica, depois você precisa transformar isso em uma citação, ele faz citação, exporta para o Word, depois você faz a listinha de bibliografia no Word, super tranquilo. Se você nunca usou uma ferramenta de organização de bibliografia e precisa colocar uma bibliografia em um trabalho, eu recomendo. Porque o dia que você trocar o sistema, ao invés de autor ano, você tem que citar por número, e aí depois ao invés de número, é autor ano de novo, esquece. Usa uma ferramenta que automatiza isso e não olha para trás. Fazer na mão e não é a pior coisa que tem. Então, bom para essas coisas. Captura de artigos, pega a página de web, te dá acesso offline depois para os papers que você está lendo. Então, você salvou no teu computador, saiu da Unicamp, não tem mais acesso a VPN ou qualquer coisa assim, está tudo salvo, guardado lá dentro, sem problema. Sincroniza a biblioteca, guarda PDF e faz essa função aqui que o Evernote não faz, que é de citação e referência. Acho que vale muito a pena. se você tem uma organização maior. Se você chegou num ponto compulsivo, tem um programa que eu recomendo, mas esse é pago, que é o DevonThink. Só sei falar dele. O único programa que eu sei que fazia algo parecido com isso era o Google Desktop, que é mais uma coisa fantástica do Google que eles cancelaram, que é um indexador do que tem dentro dos arquivos. O que eu quero dizer com isso? Minha linha de trabalho. Eu ouço o audiolivro e eu chego na informação que eu preciso. Só que eu só vou saber voltar nessa informação depois pelo meu inscrito. Então, eu tenho que arrumar o e-book daquele audiolivro. Então, eu geralmente pego o audiolivro e a versão do livro digital. Aí eu anoto no livro, faço highlight, anoto no meu caderno as coisas que eu quero, o que é e tal. Como que eu vou chegar nessa informação depois? Quando você leu 100 livros, como é que você sabe em qual dos livros estava a informação que você quer? Eu tenho esse problema. O serviço da Amazon não faz busca dentro de livros, aliás, entre livros. Ele faz busca dentro de livros. Então, eu tenho que abrir 20 livros e fazer a busca pelo termo dentro de cada um deles para saber onde aquilo está dentro do meu Kindle. Não quero fazer isso. Então, o que eu faço? Eu converto o livro para a EPUB, jogo dentro do DevonThink, que tem gigas e gigas de tudo que eu li lá dentro e depois, na hora que eu procurar, ele procura essa palavra dentro de tudo que eu já li. Está tudo guardado lá dentro, tudo anotado. Então, putz, qual foi o livro que eu vi em 2016 que falava sobre daltonismo? Putz. Dalton, dentro do DevonThink, ele levanta os livros, eu tenho a anotação do que eu achei de cada um deles, eu sei de quem pegar, o que fazer e acabou. Paper, livro, PDF, EPUB, qualquer arquivo, eu jogo tudo lá dentro, ele indexa sozinho, varre as pastas para ver se tem arquivo novo, indexa, otimiza para a busca e depois, a hora que eu faço uma busca, é uma busca só, já essa busca acontece dentro de tudo. Inclusive, ele é de Mac, eu posso fazer essa busca pelo Finder, se eu escrevo no Finder o termo que eu quero, o DevonThink já me aponta lá dentro qual é o arquivo que ele tem, que tem aquela informação depois. Então, isso para mim é o exagero máximo de onde está tudo guardado. O problema é que ele é um programa feito para a era analógica ainda, ele tem a versão mobile, mas não é legal, não sincroniza tão bem com o banco de dados, você tem que ter um serviço como o Dropbox ou Box.com ou algum outro, onde ele vai guardar esse banco de dados, ele não conversa muito bem se tiver com duas versões do programa aberto e mais de um computador. Não foi feito para funcionar na nuvem, ainda é a época pré-2010. Mas para guardar a informação ali dentro de uma maneira profissional, eu nunca vi nada do tipo. É nem salão? Não, é uma compra, foi acho que 40 dólares que eu paguei em uma promoção e nunca mais olhei para trás. É caro de primeira, mas o Office, o Adobe, qualquer coisa dessas na assinatura fica mais, o Netflix fica mais caro em um ano do que o preço do programa de uma vez só. Mas é isso, eu estou falando para vocês de graus e graus. O Evernote, eu acho muito legal porque eles souberam cobrar um preço brasileiro. Então, nos Estados Unidos ele é 80 dólares por ano. Aqui, 80 dólares pesa. Aqui ele é 80 reais por ano. Não estou dizendo que é a coisa mais acessível que tem. mas é um preço bem mais razoável do que se eu tivesse que pagar a versão dele em dólar. Então, ainda recomendo por conta disso, ele tem essa transposição legal. Devon Think, que eu saiba, é de Mac só. Então, como eu disse, ele não dou ele como uma ferramenta para todo mundo aqui, primeiro porque ele tem função demais para o uso de dia a dia, tanto que no meu dia a dia eu uso o Evernote mais do que ele. Mas para você fazer uma coisa de catalogar tudo, eu tenho 12 linhas de pesquisa diferentes que eu já fui trabalhar e 15 trabalhos diferentes que eu fui fazer, eu tenho que jogar tudo aqui dentro e acabou. Ah, onde que eu acho o texto didático que eu escrevi para o material da Saraiva em 2010? Está aqui dentro. Ah, onde eu acho 2010 não, 2014, 2016? Onde eu acho o texto de HIV do meu blog de 2009, o rascunho daquilo? Está aqui dentro, está tudo ali e a vida inteira jogada nesse programa. Então, vai do quanto você precisa guardar de informação. O ponto é só garantir que a sua informação está pelo menos dessa forma aqui. Se você tiver que voltar para achar de onde você tirou aquilo, você sabe dizer. E, claro, recomendo demais, tem uma ferramenta, não sei se vocês têm familiaridade com ela, é meio antiga, mas caderno e caneta para mim resolve mais qualquer coisa. Não tem jeito. E eu digito hoje em dia um pouco mais rápido do que eu escrevo no papel. Mas esse tempo mais demorado para escrever no papel me ajuda bastante a pensar melhor no que eu vou escrever e resumir do que eu estou lendo. Então, eu uso como método mesmo. Tem outras formas, eu vou mostrar uma outra de anotar até melhor e anotar até na mão ainda. Mas esse tempo para passar as coisas para o papel, para mim, é importante para passar só o que eu achei de interessante no que eu li ali. E a minha rotina de produção de qualquer texto, qualquer material, é anotar mais do que eu preciso e depois ter a segunda etapa que é a de transcrever a anotação pegando só o que eu acho mais importante dali de dentro e reorganizando as ideias. Então, o papel para mim é esse segurador de ideias. Eu vou jogando as ideias ali dentro para depois saber passar elas para um formato mais fixo. Mas o primeiro rascunhão de tudo está ali, está um pouco mais organizado e depois eu sei voltar para o que eu li. Então, mesmo se eu não usei toda a informação que eu li sobre livre-arbítrio para o episódio de livre-arbítrio, depois eu volto no meu caderno, está anotado lá qual ano que foi, qual a data, o que foi, eu sei que está ali dentro todo o material que eu li, eu vou poder voltar para ele e usar depois. Foi o que eu tive que fazer, como eu disse, para a aula passada para falar sobre o paper que eu tinha lido de livre-arbítrio que eu acabei não usando porque era contradito por outra pesquisa. Já se você quer uma organização mais moderna, se você quiser uma coisa mais digital, também dá para usar esse tipo de anotação no iPad, por exemplo. Não conheço um programa de Android que faça isso tão bem. Conheço esse programa de iPad que é o Nibo que faz isso aqui. eu divido a tela em dois, de um lado do iPad eu estou lendo o texto, do outro lado eu escrevo o que eu estou precisando. Então é assim que eu tenho feito. Você usa a canetinha, a caneta do iPad que eu saiba, o Surface parece que funciona assim também, mas a caneta do iPad que tem a resposta mais pronta, é a que mais parece um lápis mesmo quando você está anotando. Então dá para dividir a tela, é o único device que eu consigo fazer isso. Eu boto o texto e já anoto do lado o que eu preciso e o bom do Nibo é esse programa, não sei se dá para ver aqui em cima, mas enquanto eu estou anotando ele já está transcrevendo o que eu anotei ali do lado. E depois eu só clico no botãozinho converter para texto, copio e colo no editor de texto e sigo. Então ele de verdade converte o que eu estou escrevendo a mão o tempo todo para o texto. Então se você quer comer a etapa, se você quer fazer uma coisa rápida como eu estou fazendo com esse texto de 5G que vai virar um episódio sobre 5G do Nerdologia Tech, eu já escrevo direto no programa e converte aquilo para texto depois. Então eu tenho a anotação manual que é o que eu gosto de fazer, embora eu tenha essa letra porca, mas eu também já estou convertendo para o digital para depois poder usar aquilo e buscar. Então é indexado, tem backup, vai para a nuvem, o diabo todo e depois eu converto isso para um texto no Google Docs e está ali toda a minha pesquisa guardadinha feita para depois. Então isso aqui é a próxima, é o futuro disso aqui. Então tanto faz, você tem o celular só, quer guardar coisas no caderno, tirar foto para Evernote, vai fundo, você quer dar uma grana boa no equipamento que é um iPad, que é caro, mas quer anotar as coisas ali dentro e também funciona, recomendo demais. Esse daqui é o Nibble, foi acho que R$21,00 ou R$25,00, também não é dos programas mais baratos de iPad, mas programa de Apple já é mais caro, só que funciona a transcrição que é uma beleza. E você acompanha, você está escrevendo e você está vendo aqui em cima o que aparece. Às vezes você apaga a palavra, escreve de novo, ele identifica ela bonitinho, ou você pode tocar nela e passar para a palavra certa e ele vai entender o texto legal. Não entende? Às vezes alguns termos tipo 1G, 2G, 3G, que são termos que não são tão usados, ele não estava pegando bem. Quando eu cheguei em 3G, 4G, 5G, beleza, ele identificou certinho. Então nem sempre vai ser uma conversão fantástica. Para a fórmula, se eu não me engano, ele tem um módulo próprio de fórmulas que você pode usar, mas vou dizer, dado o trabalho que eu estou jogando ali nele, funciona muito bem. E uma brisa depois, você acabou de anotar tudo, só converte para texto e já tem 80% de um roteiro feito ali dentro, numa boa. Depois o trabalho é reorganizar aquilo. De qualquer forma, tem que ter organização e a gente vai falar disso. Mas, você já economizou o teu caminho e você tem os textos todos salvos lá dentro para o além. Tudo bem? Então até ali para capturar o que a gente está anotando. Oi? Para escrever equação, ele funciona também? Sim. Sim, ele tem um módulo de equação. É que eu não sou muito uma pessoa que escreve muitas equações. Mas sim, sim. Ah, então, beleza. Especificamente, o Nibus, que se eu não me engano, tem um módulo para equação. Tem outros programas de anotação para iPad muito bons também. Tem Notability, tem Notes, tem vários outros. Mas eu não sei de nenhum que faça essa transcrição tão boa, que você escolhe língua portuguesa, ele faz em tempo real, você acompanha o que ele está fazendo, então você sabe que depois que você terminar de escrever, o texto está pronto mesmo. Ah, já tem data para sair o Neonologia Técnica? Sim, é o da outra semana. É o da última semana, dia 29. Tudo bem? Então, até ali, só para aguardar. Ok, você já fez sua pesquisa, você já anotou tudo, agora é a hora de escrever e passar isso para um roteiro. A gente vai ter uma aula de roteirização, eu vou passar para vocês inclusive os modelos de roteiro de duas colunas ou de cinco colunas, dependendo da complexidade do vídeo que você vai fazer, que é a maneira que você tem de anotar o que vai ser falado, o que aparece em tela e o que é filmado para aparecer na tela. É até a estrutura que o pessoal usa bastante em documentário. Então, você tem uma coluna para narração, uma coluna da minutagem, uma coluna do que aparece de lettering embaixo, uma coluna de elementos ou cores que vão aparecer ali e a coluna do que vai aparecer na tela. Aqui é um trecho do vídeo tal, aqui é um bloco desse outro e por aí vai. Isso a gente vai ver mais formalmente depois. O que eu queria passar por enquanto aqui é como e onde começar a escrever o que vai ser esse roteiro. De cara, já recomendo muito, estou colocando aqui o Nerdologia antes de virar um vídeo, o Google Docs. Funciona hoje com o Office. Eu sou da época pré-Office 365, então levem isso em conta também. Mas o Google Docs foi o primeiro editor de texto a de fato sincronizar versões. não sei se vocês já passaram por isso, mas provavelmente interagindo com pessoas mais velhas, vocês passam por isso. De ter que mandar o texto por e-mail e aí você tem texto 1, V2, texto 1, V3, V4 editada pelo Atila, V5 final, V6 final final, V7 final, agora vai, V8 supervisor foi ler só agora, V9, estou arrumando o que ele fez, V10 e 11, duas pessoas diferentes arrumaram o mesmo texto e agora tem que fazer um merge para ver qual é a parte conflitante. V12, o chefe acabou de mandar essa aqui, era o que estava no computador dele em cima disso que a gente vai ter que mexer mesmo, V15, tenho fé, agora vai. É essa a escala mais ou menos da coisa. Então, para não ter que passar por isso, pega um editor que é sincronizado em tempo real com todo mundo, como é o Google Docs, todo mundo abre o mesmo texto, todo mundo vê o mesmo texto, compartilha ele bonitinho e você evita todos esses conflitos de versão. Então, vantagens do Docs em especial, que hoje já estão no Office 365, se eu não me engano o editor de texto do Dropbox também faz isso já, mas você tem controle de versões anteriores para ver quem arrancou o que e tem os comentários com notificação do lado, especialmente se você está em uma linha de produção, comentário com notificação é uma coisa mágica, porque vem o editor, vem alguém, vem outra pessoa, deixa a pergunta, se ela te cita por arroba fulano ou arroba fulana com o seu e-mail, já chega a notificação para você no e-mail, pode ser atribuído para você resolver aquilo ou não, você tem como depois que resolveu ir lá marcar como resolvido e está todo mundo sabendo que a coisa está andando sincronizada. Então, dificilmente... Oi? Tem até chat, dá para ver se a pessoa está online? Dá para ver, quando não é o chat no texto, um edito em cima do que eu estou escrevendo, mas tem o chatzinho oficial, funcional ali. Todo mundo já fez isso, pegou alguém escrevendo lá dentro e escreveu em cima. Mas o ponto é garantir que está todo mundo trabalhando no mesmo. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é um nerdologia. Eu tenho que escrever duas páginas de Google Docs, fonte 11, que eu sei que é o que vai dar sete minutos de vídeo, mais ou menos, sete a oito minutos. E aí eu compartilho esse texto via Trello, que é uma outra ferramenta, que eu não estou colocando aqui porque ela entra mais na parte de roteirização depois para a gente ver. Mas aí eu mando para o pessoal do Estúdio 42 como listas, que tem altos diálogos comigo no meio do roteiro. E aí ele vem e faz isso que vocês estão vendo. Aqui é o texto meu, aí ele vem, quebra nas telas e vai depois colocando as perguntas aqui. Não sei se aqui pode entrar essa coisa. O que você acha de eu colocar essa outra imagem no texto? Por aí vai. Vai colocando as perguntas ali dentro e vai fazendo a quebra em tela do roteiro. E para mim, é aqui que facilita o comentário com notificação porque eu sei que ele fez essa pergunta e eu fui responder para ele no mesmo dia e não tenho que ficar o tempo todo voltando para conferir o que entrou ou não no texto. Mais recentemente, também estou trabalhando com outra pessoa com quem eu tenho um relacionamento um pouco mais próximo que é a Paloma, que é a minha esposa. Um pouco mais próxima. E é o que ela está fazendo a mesma coisa no roteiro. Eu escrevi o roteiro, ela vem e colocou aqui é com voiceover. Vai ter um shot de cima, overhead é aquela câmera em cima da mesa, sabe? Se põe a mão, as coisas só aparecem a mão na tela. Aí ela vem e fala aqui vai entrar um slow motion disso, aqui vai entrar essa outra coisa, aqui outra. Aí atira em câmera, aqui é o texto que eu vou falar e por aí vai. Então ela pegou o texto que eu compartilhei do roteiro e ela veio fazendo as quebras do que vai ser filmado de cima, de fora, de lado, onde eu vou falar para a câmera, onde eu vou falar por fora e por aí vai. Isso aqui dá para fazer em colunas, como a gente tem uma produção mais simples e mais rápida, a gente acaba fazendo dentro do texto mesmo. Depois eu passo para vocês o moldezinho. O legal da quebra por coluna é que você pode colocar um limite de palavras e saber que o que cabe ali dentro é no máximo 15 segundos de narração. Se você tiver que fazer a coisa fechada, a gente vai falar disso na parte de produção de roteiro, idealmente, no vídeo, alguma coisa tem que acontecer a cada 15 segundos pelo menos, porque senão o povo vai embora. Menos até, né? 10 segundos ou coisa assim se você quer um vídeo mais dinâmico, né? E você quebrar em... Fazer isso dentro de uma tabela de Excel, por exemplo, respeitando um tamanho de célula, garante que você não vai colocar mais texto do que 15 segundos ali dentro. Ou pelo menos faz você estar o tempo todo consciente disso. Tipo, putz, tem texto demais para essa figura que eu quero por aqui. eu vou ter que colocar outra figura agora em tela. Ou eu vou ter que colocar outro elemento. Ou eu vou ter que mudar o take. Ou eu vou ter que fazer outra coisa para não ficar cansativo. Então isso é uma coisa legal. só vou repetir para o microfone aqui. Se você pegar um documentário você vai ver que a cada 10 ou 15 segundos alguma coisa vai passar a acontecer para você não cansar. Vídeo dá para ter... Vídeo não. Filme dá para ter shots mais longos, né? Você entra no drama da história. Às vezes a própria demora é para mostrar alguma coisa acontecendo ou contrastar. Beleza, mas quando você está querendo passar a informação você não quer que a galera se distraia. A cada 15 segundos tem que ter algo acontecendo ali para o pessoal poder pegar. Então, de repente uma quebra dessa aqui já te garante que você vai ficar atento para essas transições depois. Mas geralmente esse é o que eu tiro. Faço o roteiro vem a quebra em cima e aí a gente tem o que vai acontecer em cada elemento. E depois uma parte desse roteiro é o que eu vou colocar no teleprompter para poder ler e falar no vídeo. Porque guardar isso na cabeça é pior. sai mais antinatural às vezes do que colocar no teleprompter e passar. E tem teleprompter hoje em dia que você põe no celular e toca e tranquilo. A gente vai ver isso depois na parte de produção como é que faz. De novo, mais uma ferramenta para quem vai fazer isso de maneira ultra mega profissional muito mais trabalhosa. Então a gente cai em uma ferramenta paga específica técnica para isso é o Scrivener. Esse eu recomendo assim sem peso nenhum na consciência. Funciona para Windows, funciona para Mac, funciona para iOS se eu não me engano. Não vi versão para Android. Linux ninguém respeita. Infelizmente. Mas ele é um programa profissional para a escrita de tudo. Roteiro, tese e o diabo. Ele funciona mais ou menos como hoje mas com uma série de outras vantagens. Por exemplo, se você for escrever ele já tem os é bem molde os modelinhos de Oi? Obrigado. Já tem layout e modelinho de vários então roteiro de rádio roteiro de drama roteiro de quadrinhos roteiro de documentário e vê que ele tem a quebra em coluna ali já com a lâmpada nova dá até para falar isso. Ele tem a quebra em coluna roteiro de ensaio não ficção em geral aqui é o de tese então você tem o título a página de introdução outra coisa depois roteiro de paper com latex roteiro de novela novela não romance roteiro de paper tem vários outros depois eu fiz a tese ali dentro é uma maravilha ele compila o texto para você depois coloca a numeração de página automática numeração de figura automática faz índice faz o índice final você pode colocar só figura código e o texto depois você insere uma figura em cima ele sozinho troca de figura 8 para figura 9 ou figura 12 organiza quebra o texto é uma maravilha para fazer textos grandes longos do tipo tese é ótimo ele já te dá a base tem até um módulo de apresentação bem legal dele eu acho que eu não coloquei aqui não eu vou mostrar depois os outros mas o módulo de apresentação dele é bom porque ele tem até um módulo esse parágrafo de introdução é onde você coloca uma ideia forte ou alguma coisa contraditória para manter a atenção das pessoas esse segundo parágrafo é o parágrafo de cenário aqui que você vai descrever o que você quer mudar esse terceiro parágrafo é quais são as chances de mudança o quinto parágrafo é como o mundo vai ser diferente depois que você mudar isso que você quer sexto parágrafo é a conclusão de impacto para as pessoas baterem palmas tem até o é verdade o roteirinho de discurso político de 5 ou 10 ou 20 minutos ali para você poder fazer escrever ele bonitinho tem modelos para isso tem uma fórmula a gente vai ver com TED com outras coisas se tem um um modelinho do que fazer um vídeo para o vídeo ser interessante então comece com algo impactante conta uma história pessoal para segurar a pessoa para ela criar uma relação com você entra em um desobramento dessa história que é o que você quer contar de fato agora você tem a atenção da pessoa você pode jogar informação mostra o que o mundo vai ser diferente depois daquilo e termina falando com como aquela história mudou a sua vida isso é um TED tem a mesma coisa para a palestra para outras coisas não estou falando como sentido ruim não mas são essas fórmulas que a gente usa para poder entrar nas coisas a gente vai falar de fórmulas mais simples para storytelling em vídeo se você segue aquilo lá é muito mais fácil de fazer um vídeo intuitivo do que você ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo construir o que você quer contar e ainda achar um jeito de contar aquilo legal então normalmente é só você pegar uma formulinha básica mesmo a gente vai ver o círculo do Dan Harmon vai ver o and but and therefore são as formulinhas bem simples que é como você transforma aquilo então o and but therefore é você apresenta como as coisas são mas uma coisa diferente aconteceu então o desobramento então nasceu um novo leãozinho o pai dele ama muito ele mas o pai dele foi traído e morto e agora o leãozinho tem que crescer e fazer uma vida nova essa é a história do Osão Tezuca do Kimba de lá de trás cópia cara cópia cara mas então você tem o roteirinho básico de como você conta a sua história você quer falar por exemplo sobre transistors ok você pode começar com ah no mundo analógico de antes do transistor tudo era valvulado e tudo era desse tamanho mas alguma coisa chegou que fez tudo ficar compacto depois você vem escrevendo o que que é ele é um jeitinho de você organizar suas ideias para fazer aquilo ficar mais chamativo recomendo bastante o Scrivener por isso porque ele já tem vários desses modos aí dentro para uma sentido mais acadêmico fazer relatório fazer monografia tem muita diferença do Overleaf que trabalha com a Tec não não Overleaf para paper para outras coisas é ótimo já usei inclusive tem mais formatos o legal do Overleaf é finalmente você poder trocar a revista e trocar o paper direto já então vocês não tem noção do que que é isso escrever o paper no formato science aí o science falou não você vai ok vamos mandar para outra e aí a outra a outra a outra e cada hora você tem sabe quando você recebe um e-mail para a pessoa errada é mais ou menos o que você está fazendo você está tendo que converter tudo do artigo para um formato de nova revista o Overleaf é bem legal para isso ele converte direto aqui é mais individual vou colocar se é um trabalho coletivo com bastante gente o Overleaf é mais legal mais colaborativo mas ele já é mais para artigo científico mesmo agora se é uma coisa como uma tese ou algo próprio que você quer escrever que é mais longo ele é muito legal e o bom é que ele tem o modo tem outros programas também inclusive programas gratuitos de escrita que fazem isso ele tem o modo de foco na escrita que é o modo que toma a tela toda deixa a tela tudo o resto apagado você tira a notificação e aí você senta e escreve o que tem que escrever tese por exemplo é ótimo você fazer isso eu tenho que escrever três horas por dia na minha tese então beleza você vai lá entra no modo foco escreve as três horas faz o que você quer depois mas durante aquele tempo você não está sendo distraído com nada e a coisa funciona melhor só para dar um exemplo isso aqui é um livro inteiro que eu escrevi que eu não mandei para a publicação porque estava atrasadíssimo e quando eu terminei a pessoa que tinha contratado o livro já tinha sido demitida sobre vírus e eu fiz o livro inteiro dentro do Escrivener ele funciona super bem então os capítulos dentro de cada capítulo tem os textinhos ele compila tudo ali dentro tem as referências depois tem a fonte bibliográfica e se você ver eu coloquei todas as referências como código depois ele converte o código para a citação bonitinho faz um formato então de verdade você consegue escrever um rascunho inteiro num livro aqui e depois falar para ele compila como um livro no formato tal e ele pum solta um epub um pdf o que você quiser daquele jeito fechado formatado numa boa a mesma coisa para roteiro a mesma coisa para ficção se você escrever uma obra de ficção ele conta quantas vezes você citou aquele personagem o que você já atribuiu de coisa para ele que palavras que você está repetindo demais no texto e devia mudar ele sabe te indicar como a estrutura do texto está funcionando melhor para ficção do que não ficção mas funciona bem também paga uma vez 40 dólares se não me engano e nunca mais eu paguei duas vezes porque eu tinha a versão anterior e comprei a versão nova mas eles inclusive me deram desconto porque eu perdi a janela tinha um sei lá um ano que se eu trocasse da versão antiga para nova não pagava nada demorei demais para trocar paguei 30% do preço para converter para a versão nova mas é pago uma vez ele é offline é outro programa super competente super capaz mas que não vai fazer sincronia de texto muito bem difícil de você converter o texto dele pelo que eu vi do desktop para o celular depois ou para o tablet para outras coisas ele é mais para você sentar e fazer ali mesmo também é um dos programas pré tudo disperso em todo canto o tempo todo para online tem outros melhores tem o Leases tem o Bear tem o IA Writer tem outros programas específicos para escrever que são mais multiplataforma ele é o bom dele para mim é que você paga uma vez só e não olha para trás e se você quiser ele tem inclusive as pastinhas aqui no fundo para você colar sua pesquisa lá paper, artigo, texto tudo aquilo que está no Evernote se você quiser você pode importar para dentro do do Scrivener deixar tudo guardado ali dentro e a informação ficar toda autocontida depois é mais fácil de voltar para ela encontrar tudo depende claro de quantas pessoas você vai envolver naquilo e de onde você está indo eu acabei tendo que sair do Scrivener para ir mais para o Evernote porque eu preciso escrever as coisas agora fora de casa no teu computador ali o tempo todo por aí vai vai da dinâmica de cada um mas se você tem tempo de sentar e vai escrever um negócio pesado como uma tese salva muito tempo salva muita vida aí dentro dos moldezinhos só para dar um para vocês aqui esse daqui é o molde de roteiro de documentário que eles têm ali dentro então ele tem a coluna tem a coluninha para o tempo para o que está sendo dito na tela para o que está sendo dito e para o que vai acontecer na tela para você já escrever e ir montando tem até esquema de fala de personagem outras coisas para você fazer já é mais profissional já é um negócio muito maior para quem vai fazer um documentário de uma hora duas horas já é um negócio mais pesado mas também tem lá às vezes você pegar um molde desse feito te ajuda a começar a coisa sem ter o trabalho de fazer os primeiros 20% que são sempre os mais chatos você já pegar um pouco pronto te motiva a começar e pôr a mão para fazer aquilo tá era isso gente o principal era passar por esse esquema de semana passada a gente viu onde encontrar a informação essa semana como que você vai guardando isso no programa como que você vai guardando isso em um sistema de organização seu e por onde você pode começar a escrever depois o que a gente vai fazer agora é isso a gente vai para a sala de computação vocês vão fechar terminar de definir o tema e a gente vai começar a buscar o conteúdo do que vai falar dentro desse tema para começar a organizar um começo de roteiro aqui tá bom tchau tchau tchau